DETETA MEU! Se queria, rapaziada. Eu paro, hein? Quem não joga a energia tá sugando a energia! Ritmo dos cria! Quem não joga a energia tá sugando a energia! Ritmo dos cria! Ritmo dos cria! Mata aí, caralho! Rocinha, caralho! Rocinha, caralho! Ritmo dos cria! Pode crer, agora eu fecho a ponta Tava mais cedo aqui e tava fumando minhas ponta Vários olhos apontam, varia gente fala Mas sabe, independente, hoje você se rala Entende, mano, porque agora eu faço maneiro As várias cara apontam e não vêem no ponteiro Entende, meu parceiro? Agora é com clamor, desde cedo estudando Aponto o apontador, mas entende, aponto a sua dor Agora que eu faço, é com clamor Me chamaram de palhaço, entende, agora esse é o jogo A lona tá em cima e o palhaço faz o circo pegar fogo Tá ligado, mano, já chego nessa treta Não uso lápis, mano, eu só uso caneta Mas mano, se liga nessa treta Mas mano, que você é muito fraco, mano, cê é punheteiro Mas se liga, já chego no rap dialeto Se liga, mano, eu sou duro igual concreto Mas mano, se liga que cê não falha Que eu sou brabo, mano, se liga, já chego na navalha Vou te matar, mas mano, negudinho já chega pra te assassinar Mas mano, se liga que nessa noronha Mano, primeira batalha eu já tô cheio de vergonha Mas mano, se liga que eu não improviso Mano, se liga que eu já vou te matar, eu vou vencer isso Mas mano, se liga agora que eu já chego Meu rap é brabo, mano, finalizo nesse aconchego Primeiro round daquele jeitão Barulho só pra quem é show que foi Midas, família Negudinho, família Negudinho sem liga, Midas 1 a 0, solta a troca Bota, negudinho, bora, negudinho Uou, 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 uou Só tem duas opções, qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Essa batalha vai te volta, um ataco ou tu responde O que é que vocês querem ver? Sangueiro, uou, 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 uou Mata ele, caralho, mata ele, caralho Já rotinha, caralho, já rotinha, caralho Já rotinha, caralho, pô, 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 pô Mas se liga mano, já chego no underground Você pode até ter me amassado no primeiro round Se liga mano, já chego nesse espanco Eu posso até ter caído, mas eu sempre me levanto Mas mano, se liga agora, que é no improviso Eu já mandei o rap, brabo, mano, escuta isso Bota na mente, em consequência Se fosse o mano, 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 eu daria um sopa Cairia seus dentes, mas mano, eu continuo Mas mano, tá ligado que nessa rima eu não encruo Mas mano, tá ligado que esse é improvisado Você quer falar de mim com esse Rodão de ouro banhado, mas mano Vou, 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 vou Mais em 3, 2, 1 Pode crer, cê tá com vergonha Mas eu vou te falar, tenha orgulho Vergonha e não ter coragem de rimar Entende, mano? Eu tô aqui independente Tenho orgulho de você e agora aqui é frequente Mas cê sabe, meu mano, a rima é crua Não é o dente, pode derrubar Que eu compro uma dentadura A verdade é dura, mas me ganhar também Por isso não vai conseguir, tu sabe que é além Pode crer, irmão, que eu tô no tom A verdade é dura Até falaram que eu tomava dura testão Mas eu não tomo não Aqui cê pode crer Entende, mano, que eu sempre faço de RP Barulho pra essa batalha, família Bagulho doido, gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi negudinho, família Barulho só pra quem achou que foi Midas, família Midas pra próxima